O Rolão Preto veio do integralismo, mas foi uma espécie de aborto, ainda para mais. Aliás, talvez os integralistas dissessem que era uma manobra ou algo, mas foi. O que ele foi, evidentemente, sempre se desmarcou do nacionalsocialismo e do fascismo, embora tivesse os braços estendidos e as camisas azuis, e não foi depois de 45. Foi depois de 36 que escreveu um, ou em 35 mesmo escreveu um livro. Volte-me buscar, já chamava de justiça, que era uma coisa perfeitamente atroz, não é? É, perfeitamente atroz, nunca se pode considerar fascista nem coisa nenhuma. Um pseudo-fascismo, o nacional sindicalismo português, agasta a página 207, e creio que está demonstrado, embora até me cortassem um bocadinho, mas, mais que suficiente, não é, que o nacionalsocialismo não era, se não, uma contrafação, uma coisa que usava folclore, mas não tinha nada a ver com o fascismo, com a sua substância, não é? É, isso, tenho aqui várias, várias citações do rolão, não é? Então, e pronto. O que me parecem, é, inequívocas, não é? Em 33, fascismo e inter-indibição totalitária e divinizador do Estado, nós pretendemos encontrar, na tradição cristianíssima do povo português, a fórmula que pertence harmonizar a soberania indiscutível com a nossa dignidade de homens livres. E depois, mais para diante, no Parque Eduardo VII, no Fevereiro do mesmo ano, isto era de 33, estava para além do fascismo e do italianismo. Pois, no São Carlos, ele escreveu, nós estamos para além do fascismo, que é a escravidão do homem em proveito do império. Nós, ao contrário, queremos o indivíduo, no quadro da ação, em proveito e garantia do homem. Pois, embora a nação espanhola, a gente falasse da essência totalitária e solidária do regime nacional sindicalista, oferece ao edifício social, econômico e todo o regime. Mas, isto é em 34. Já, na mesma ação espanhola, aparecem as profundas possibilidades de emancipação económica e social da personalidade humana, e na dentro do nacional sindicalismo. Nas diretrizes, a Revolução Nacional tem, por fim, garantir a personalidade após todos os direitos. para cumprimento dos seus deveres e por aí adiante. Esta aparição é para lá. Em 34, apontou o Salazar, apontou os que conciliavam os erros e tal. Mas, em 36, escreve passagens como esta. Duas tendências foram definidas ao longo dos séculos. Aquelas que aumentavam os deveres do homem e proveitam os direitos do grupo e a sua contrária. Estão-lhes as formas de tirania, desde o feudalismo, enfim, que é uma fantasia, mas aos Estados totalitários atuais, comunismo e fascismo têm a sua origem na primeira destas tendências. A liberdade aparece, portanto, como uma das condições máximas do homem. A liberdade mostra-se a maior espécie, a liberdade interior, fascismo, isto, pergunto eu agora, pois, fascismo, isto, fala no poder de centro espiritual que proteja todas as possibilidades do desenvolvimento da pessoa humana. A revolução não pode aceitar a censura, porque não aceita nenhum limite para as liberdades espirituais. Tudo isto é, são textos de rolão. Nos anos, nos anos de... Depois, em 36, escreveu, então, a Justiça, que é uma coisa absolutamente incrível, não é?